Quatro galeras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Vamo lá, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Ué, vambora, amigo Vamo lá, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Ué, vambora, amigo Quatro galeras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Quatro galeras que é ruim de aturar Gávea, Rocinha, Vidigal, Santa Marta Vamo lá, 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 Rocinha, Vidigal, Santa Marta